Olá pessoal, sou Anderson, professor de Geografia. Na aula de hoje nós vamos continuar o estudo do mundo urbano, vamos encerrar a temática das cidades e vamos falar um pouquinho sobre o êxodo rural. A modernização das cidades teve início por volta do século XIX, com o desenvolvimento da indústria, a industrialização do nosso mundo. Surgiram inovações, as ruas passaram a ser calçadas, surgiram os parques públicos, o crescimento e a diversificação do comércio, em consequência da industrialização, da chegada de novos produtos. Começou também o transporte público, principalmente através dos trens e de metrôs. A expansão do acesso à energia elétrica também começou a ter, entre aspas, uma democratização. A energia elétrica começou a se tornar mais acessível a mais grupos sociais. E em 1905 nós temos a marca aí, o Reino Unido, que tornou o primeiro país com mais habitantes na cidade do que no campo. Ou seja, mais de 50% da população nesse país estava vivendo na cidade e não no campo. Vamos conversar agora brevemente sobre as cidades no Brasil colonial. No momento em que iniciou a exploração do nosso país pelos portugueses, a Europa e o Brasil viviam momentos distintos, né? A Revolução Industrial estava acontecendo em solo europeu, e o Brasil nesse período aí como colônia de exploração dos portugueses. Nessa época tinha-se no Brasil poucas cidades, as cidades, a maioria eram litorâneas, as margens aí do Oceano Atlântico. Eram pequenas, né, quando comparadas às metrópoles, né, europeias. Nós temos aqui uma imagem, né, uma gravura, que ilustra, né, as pequenas cidades coloniais litorâneas brasileiras. É um conceito interessante para vocês memorizarem e compreenderem, né, Está aí na página 210, a diferenciação entre o crescimento urbano e a urbanização. O crescimento urbano, ele ocorre, o que ele significa? É quando ocorre o aumento da população da cidade. Então, o espaço que é ocupado pela cidade, ele é ampliado. Então, toda vez que nós dissermos sobre crescimento urbano, estamos falando aí da expansão da massa urbana, né, do crescimento de uma cidade ou das cidades. Quando a gente fala em urbanização, a gente está falando quando ocorre o crescimento da população urbana, quando é superior ao da população rural. Esse tipo de crescimento, ele é acelerado pela industrialização, né, e pelo êxodo rural. Então, o termo urbanização, né, ele é utilizado para contrapor aí, né, a população urbana e a população rural. Ou seja, ele diz que há aí um aumento da quantidade de pessoas vivendo em zona urbana. Um fenômeno aí da vida urbana são as regiões metropolitanas. Nós temos aqui a definição do que são regiões metropolitanas. São áreas formadas por um núcleo densamente povoado e um conjunto de áreas vizinhas que partilham um determinado espaço. As regiões metropolitanas, elas são criadas por lei, através de critérios que mudam de país para país e de estado para estado, né. Então, como é o caso aqui no Brasil, a criação das regiões metropolitanas, né, depende da autorização aí dos governos dos estados, né, das assembleias legislativas estaduais, né, através de projetos de leis, né, que criam essas regiões. Nós temos aqui a imagem da região metropolitana de São Paulo. A gente observa aqui o município de São Paulo e os municípios aqui vizinhos que compõem, né, a região metropolitana do estado de São Paulo, como, por exemplo, Guarulhos, São Caetano do Sul, Diadema, São Bernardo do Campo e todos os outros municípios que estão aqui circunscritos, né, nessa região metropolitana. As regiões metropolitanas, elas são formadas por um conjunto, então, de cidades, compostos por uma cidade núcleo e várias cidades adjacentes, como a gente acabou de ver, São Paulo é a cidade núcleo, no caso da região metropolitana de São Paulo, né, e as cidades que estão à sua volta, né, são as cidades aí adjacentes. As regiões metropolitanas, elas partilham diversos serviços públicos e de infraestrutura entre esses municípios, né, como estradas, redes de água e de esgoto, aeroportos, né. Nós temos aqui uma imagem, né, principalmente aqui da capital, né, da cidade de São Paulo, que é a cidade núcleo aí da região metropolitana de São Paulo. No entanto, a região metropolitana não é só um fenômeno aí das capitais, né, como a gente diz, precisa de autorização, né, de ser aprovado na Assembleia Legislativa, sancionado pelo Poder Executivo Estadual. Nós temos no estado de São Paulo, por exemplo, a região metropolitana de Ribeirão Preto, né, cidade aqui da nossa região. Essa região metropolitana foi criada em 6 de julho de 2016, através da Lei Complementar Estadual 1290. Ela é composta por 34 municípios. O município aqui núcleo, no caso, é Ribeirão Preto, né, que de acordo com a estimativa do IBGE de 2019, tinha 703 mil habitantes. O segundo município mais populoso dessa região metropolitana é Sertãozinho, né, com cerca de 125 mil habitantes. A gente observa que os municípios adjacentes, como, por exemplo, a Sertãozinho, Dumont, Pontal, Morro Agudo, né, e essa região metropolitana a gente tem aqui na legenda as sub-regiões que compõem ela. A gente pode observar aqui no mapa, bem aqui no canto superior esquerdo, o município de Barretos, né, então ele não está na legenda, então Barretos não faz parte dessa região metropolitana. Certo? Então é importante a gente observar aí que as regiões metropolitanas, elas não estão presentes só nas capitais. As regiões metropolitanas, muitas vezes elas formam conurbação, esse é um conceito importante, né, para que vocês compreendam, tá. A gente tem aqui a definição dele, vamos fazer a leitura. A conurbação ocorre quando duas ou mais cidades, devido ao seu crescimento horizontal, se unem, formando uma aglomeração urbana contínua. Quem não conhece o lugar, pode pensar que se trata de uma única cidade, né, mas na verdade as fronteiras ou os limites, os limites entre os municípios continuam existindo. Aqui tem uma imagem no canto esquerdo, vocês podem observar aqui a placa de limite de municípios entre a cidade de Fortaleza e Maracanal. Então a conurbação, a gente pode observar, essa imagem que exemplifica é basicamente isso. Às vezes ao atravessar uma rua, já não estamos mais no mesmo município, né. Se a gente não tem o conhecimento de que são municípios diferentes, a gente acaba achando que é uma cidade só. Não, mas existem limites ali, né, determinados, né. Continuando aí sobre as regiões metropolitanas, né, as primeiras regiões metropolitanas surgiram na década de 70, inicialmente nas grandes capitais de estado, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza e Belém. Essas eram as regiões metropolitanas aí criadas na década de 70. Em 2015, já se observava aí uma expansão das regiões metropolitanas, né. Em 2005, tínhamos aí 69 regiões metropolitanas, né. Lembrando que esse número já foi ampliado, há exemplo da região metropolitana de Ribeirão Preto, que foi criada em 2016. Então, nós atualmente já temos mais do que esse número aqui de regiões metropolitanas. A imagem aqui ao lado, ela ilustra a região metropolitana de Campinas, né, outra região metropolitana aí do estado de São Paulo. A gente observa aqui o município núcleo de Campinas e as cidades adjacentes, né, como Valinhos, Vinhedo, Paulínia, Hortolândia, Jaguariúna, Itaiatuba, enfim, todos os outros municípios aqui circunscritos nessa área. Pessoal, a gente, nesse momento, a gente termina aí o assunto das cidades, né, vamos falar agora do êxodo rural. Acredito que talvez tenha sido um assunto que vocês já tenham tido contato em algum outro momento, né, da vida escolar de vocês. Então, a definição de êxodo rural, né, de maneira breve, é o movimento da população do campo em direção às cidades, né. São vários fatores, né, que influenciam esse movimento, que determinam esse movimento. No Brasil, no caso em específico do Brasil, foi a mecanização da lavoura, né, ou seja, a introdução de máquinas, de tecnologias no campo, né, tanto para plantio quanto para colheita. A miséria, né, do trabalhador rural, as condições, né, econômicas e sociais que o trabalhador rural estava submetido no campo. Isso fez com que o trabalhador rural buscasse aí uma expectativa de uma vida melhor na cidade. E também a concentração de terras, né. Nós temos aí essa informação na pochila de vocês, na página 213, e 44% das terras, né, no Brasil, estavam nas mãos de 1% dos proprietários, né. Então, nós temos aí poucas pessoas com grandes áreas de terra, né. Também a industrialização, né, nas áreas urbanas, né, a chegada das indústrias, a sua implantação nas cidades, fez com que as pessoas migrassem do campo em direção à cidade, em busca de empregos, né, de acesso a uma renda melhor, em busca de melhores condições de vida. Nós temos a imagem aqui, né, podemos acompanhar aqui na legenda, ó, século XX, a migração de nordestinos, principalmente para o estado de São Paulo e para o Rio de Janeiro. Eles vinham em caminhões improvisados, né. Esses caminhões improvisados, eles eram conhecidos aí como paus de arara. Quando a gente vai falar do êxodo rural, é importante a gente falar, né, das consequências, né, que o êxodo rural trouxe, né, para a nossa população. Um deles é a redução da população no campo, né, diminuiu muito, né, a população que vive no campo, ou seja, o êxodo rural contribuiu aí para o processo de urbanização, ou seja, o crescimento aí da população que vive nas áreas urbanas. promoveu o inchaço urbano, ou seja, as populações se concentraram muito nas áreas urbanas, nas cidades, e isso dificultou o planejamento urbano pelo setor público, né. Houve aí a insuficiência, né, da infraestrutura urbana em razão aí da falta desse planejamento, né, as cidades não estavam preparadas para receber um contingente populacional tão grande, certo. Então, houve principalmente aí, ó, a deficiência de moradias, né, do acesso ao direito à habitação. Isso ocasionou o surgimento, né, de favelas, né, de comunidades, né, dificuldade de acesso às redes de água e esgoto, escolas e hospitais. Muitas vezes, é, é, esses direitos estão aí distantes, né, das comunidades, né. Ocasionou também o desemprego, porque a oferta de vagas no mercado de trabalho não cresceu na mesma intensidade em que cresceu o número de pessoas vindo, né, morar na cidade. Surgiu também o fenômeno da marginalização social, as pessoas que estão aí à margem da vida social, em razão principalmente da dificuldade, né, de acesso à renda e acesso aos direitos básicos. Então, por isso, criou-se esse termo marginalidade, quem está à margem, né, não está conseguindo aí acessar os direitos básicos de todo cidadão. Nós temos uma imagem aqui de uma comunidade, né, o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, né. A gente vê aqui uma quantidade significativa, né, de habitações, né, irregulares, que não tem aí a mesma infraestrutura do que outras áreas da cidade, em consequência principalmente da desigualdade social e de renda, que acaba influenciando diretamente no acesso aos direitos básicos. Vamos refletir um pouco sobre o que a atividade 3, na página 214, está pedindo. Na atividade 3, para responder as questões, analise a ilustração a seguir que retrata um aspecto da mobilidade da população brasileira, relacionado ao sistema agrícola e a certos problemas da sociedade urbana. Observem essa imagem, o que vocês podem visualizar aí, né, o que a gente vê, o que está acontecendo, o que está no horizonte dessa imagem, né. A gente vê aqui edifícios, né, provavelmente que é uma zona urbana. Nós vemos aqui pessoas, né, indo em direção, né, à vida urbana, né. Então, que fenômeno que é esse? Que nome que recebe esse fenômeno que a figura está ilustrando? Na alternativa A, essa é a pergunta. No exercício B, aponte o momento histórico em que esse fato se intensificou no Brasil. A partir de quando, né? Na apostila de vocês, tem esse conteúdo, vocês podem observar, inclusive é tema da aula de hoje, né, em que momento que começou a acontecer esse processo, né, no Brasil, o que que mudou, né, na estrutura da nossa sociedade para levar a esse fenômeno. Aponte pelo menos aí duas causas referente ao meio rural que determinaram esse fato. O que que aconteceu no meio rural que favoreceu esse fenômeno? E depois, na D, aponte pelo menos duas consequências desse fato nas grandes cidades. Quais as consequências, né, que tiveram na cidade, né, como resultado, como produto, né, desse fenômeno? Pessoal, o tema da aula de hoje é esse, a gente concluiu aí o estudo das cidades e falamos aí sobre o êxodo rural e discutimos um pouquinho a atividade 3. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, qualquer dúvida, vocês podem visualizar novamente a videoaula na plataforma do YouTube e podem direcionar a dúvida de vocês também para o tutor do grupo. É isso e bons estudos e até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.